Seus atos não se moventam de um jeito, parece que é pra magoar Só se meia sai para o café, nessa boca nunca eu só sei te amar Será que o bolo cê tá querendo é brincar? A luz vem apagada e eu vim acabando, já pode parar DJ, Tiago, Albuquerque, The Best of DJ Vem educadamente, cala a boca e me beija, cala a boca e me beija Se eu te pedir bem educadamente, cala a boca e me beija, cala a boca e me beija Não me leve a mal, corte essa parte chata e pula pro final Não lhe leve a pau, ponte essa parte chave por avião Se eu te pedir bem é educado em ti Os lábios estão se movendo do jeito que parece que é pra magoar Ponte meia essa palavra feia, dessa boca linda eu só sei te amar Será que você tá querendo é brigar? A luz vem apagada e vem acabando, já pode parar, já pode parar Se eu te pedir bem é educado em ti Cala a boca e beija, cala a boca e beija Se eu te pedir bem é educado em ti Cala a boca e beija, cala a boca e beija Não lhe leve a pau, ponte essa parte chave por avião DJ, Tiago, Albuquerque, investe, olha DJ Ponte essa parte chave por avião Não lhe leve a pau, ponte essa parte chave por avião Eu te pedir bem é educado em ti Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau